Hoje eu vou falar sobre um incidente que aconteceu durante a gravação da cena final do naufrágio do Titanic. Lembrando que não aconteceu apenas um incidente no set. O primeiro deles foi durante as gravações da cena da inundação no convés dos barcos. Assim que a tomada foi finalizada, um dos macacos hidráulicos se rompeu, fazendo o set afundar parcialmente. Um dos maiores desafios para gravar o filme Titanic, segundo o produtor John Landau, foi recriar o navio na vertical. E ao mesmo tempo recriar um dos momentos mais trágicos do naufrágio. Agora nós estamos exatamente no convés da popa do Titanic. É uma sessão feita quase totalmente em madeira e que pode subir até 90 graus. De 150, cerca de 80 a 90 dublês estão ensaiando para que possa parecer o mais realista possível. Temos que criar a ideia de perigo real, mas manter a segurança de todos. Havia muitos parâmetros de segurança envolvidos. Obviamente todos os atores tinham que estar bem amarrados, além de estarem usando protetores nos joelhos e nos pés. A pior coisa que poderia acontecer era as pessoas caírem umas sobre as outras. E para evitar isso, todos tinham que saber exatamente onde cada um deveria estar. A maioria dos objetos na popa foram trocadas por réplicas de borracha e espuma para que as pessoas pudessem cair e quicar. Já nas partes que não podiam ser substituídas, foram colocados manequins de borracha. Alguns dublês tinham certas liberdades, como carregar um dos bonecos, para evitar que se machucassem. A primeira cena foi gravada a um ângulo de 25 graus, pois a queda dos figurantes ainda podia ser controlada e evitar que se machucassem muito. É isso mesmo que você ouviu. Mesmo com todos os cuidados, algumas pessoas tiveram algumas escureações pelo corpo. A segunda cena era gravar o navio na vertical. E foi aí que as coisas começaram a dar errado. Um dos cabos responsável por trazer a plataforma até a vertical se quebrou. Nesse momento, a cena foi gravada e acabou indo para o filme no corte final. Neste take, podemos observar que ninguém está caindo, justamente porque estão presos na plataforma quebrada. Ai, eu nem mencionei que a esposa e o filho do produtor estavam sendo figurantes nessa cena. Olha eles presos ali. Mas me conta aqui nos comentários, você sabia desses incidentes durante as gravações do filme? Ah, e veja esse outro vídeo onde eu falo sobre o que...